Ao fazer o ponto de situação da pandemia no país, o Diretor Nacional da Saúde deu conta de uma maior adição das pessoas à vacinação, desde a publicação em 30 de julho, da resolução que passa o país ao estado de contingência e institui o certificado COVID como critério para as pessoas frequentarem determinados espaços. A maior parte das pessoas que têm estado a serem vacinadas são pessoas que fazem parte da população geral, não fazem parte de nenhum grupo específico, dos prioritários que estavam identificados no plano de vacinação, mostrando que a adesão à vacinação tem sido boa e crescente nos últimos dias. Como nós temos estado a dizer, especificamente nas pessoas jovens com idade entre 18 e 39 anos, desde o dia 28 de junho até ontem, já foi vacinado um total de 58.250 com uma primeira dose da vacina, o que representa 26,7%, que é um resultado também bastante satisfatório. O responsável aproveitou para informar que aqui na cidade da Praia, o posto de vacinação para a segunda dose continua a ser o Salão Paroquial em Achada de Santo Antônio, onde também tem-se verificado um aumento de pessoas para vacinar. Nós estivemos a analisar os dados da vacinação do Salão Paroquial e nós fomos reparar que a maior parte das pessoas que têm estado a tomar vacinas nesse posto de vacinação são pessoas que vão lá para a primeira dose. Para a segunda dose tem sido em torno de 100, 200 pessoas por dia. Na sexta-feira foram 300 pessoas, mas foi um dia excepcional. Questionado sobre a possibilidade de criar novos postos de vacinação para responder à demanda, o mesmo explicou que... A situação, como já sabemos, é dinâmica e da análise que nós fizemos dos dados nos últimos dias, não se justifica porque abrir um outro posto implica em ter pessoal com experiência e capacitado para fazer o trabalho como deve ser. E isso implica em mais recursos e neste momento está um bocadinho complicado. As pessoas já sabem que para a segunda dose devem ir no período da manhã até o meio-dia. A partir do meio-dia, então, as pessoas que queiram fazer a sua primeira dose podem procurar. Nós estamos a fazer assim porque se nós deixarmos o Salão Paroquial só para a segunda dose vai ser um posto subaproveitado. Com relação à imunização de crianças e adolescentes, que já é uma realidade em muitos países, o Diretor Nacional de Saúde informou que em Cabo Verde ainda não será possível porque o país não dispõe de vacinas contra a Covid-19 recomendadas para essa faixa etária. Neste momento não temos vacinas que são autorizadas a sua aplicação em pessoas com menos de 18 anos, pelo menos não temos dados científicos que nos permitam utilizá-los com segurança e eficácia nesse grupo etário. Estamos a analisar essa hipótese porque as duas vacinas que pelo menos, por enquanto, nós temos informações da sua utilização em adolescentes é a Pfizer e a Moderna, que recentemente teve essa autorização. Jorge Barreto acrescentou, no entanto, que se o país vier a ter uma dessas vacinas, conforme a cobertura vacinal, vão analisar a possibilidade de vacinar os menores. Música